Fala aí galera, bom vou dar uma explicação de como funciona o museu, eu acabei de fazer a atualização do jogo, aí eu acelerei aqui o reparo do museu pra poder ver como é que ele é de uma vez né, tô ansioso, gosto de ver as troças rápido, acabei gastando as coroas aí. É o seguinte, o museu ele vai ajudar, ele vai te ajudar com bônus nas batalhas multiplayer, seja com bônus de vida de tropa, dano, bônus de coleta de muamba, que seja ouro, comida, petróleo, enfim, ele dá esse real pay pra essa moral nas batalhas multiplayer, pelo que eu entendi né. Então ele começa desabilitado tá, então pra você habilitar o museu no nível 1, você vai ter que repará-lo, se eu não me engano custa aí um milhão de comida, e utiliza 4 cidadãos, vai levar um dia pra você ativar o museu, tá, então acelerei-se um dia, por isso. Aí, ele tem a produção igual de fazenda, de caravana, ele tem produção de artefato misterioso, que é isso aqui ó, artefato misterioso. Aí você tem que vir aqui e ficar coletando, aqui ó, coletei 11, agora ele produziu 11 né, então conforme o museu vai aumentando de nível, maior a produção dele por hora, tá. Vamos entrar no museu aqui, olha que ele tá no nível 1, tá vendo, eu posso melhorar pro nível 2, aí depois vocês vão entender, o que que são essas exposições de, exposição de joias de cerâmica que desbloqueia no nível 2, capacidade de produção, etc. Vamos lá, vamos entrar no museu aqui. Ó, quando você entra no museu, aqui no nível 1, Eu tenho espaço pra dois artefatos, então, cada espaço desse aqui é pra determinado tipo de artefato, ou seja, esse aqui, não dá pra ver o nome aqui, mas é um artefato de arma, esse aqui é um artefato de blindagem, tá vendo, aqui eu não, tá vazio porque eu ainda não possuo nenhum artefato de blindagem. Como que você obtém os artefatos? Você obtém construindo, você usa os fragmentos misteriosos pra construir os artefatos. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver no museu, é vir aqui construir artefato. Ali eu tenho 131, minha capacidade de armazenamento de artefatos é de 20, eu tenho 3, É porque eu construí alguns aqui e vendi, que ele vem com os artefatos de início aí pra você poder brincar. Então vamos construir um artefato aqui, ó. Ele usa as peças misteriosas e o artefato vem aleatório, você não consegue escolher qual artefato que você quer. Aí aqui, ó, por exemplo, eu peguei um artefato de blindagem. Vamos ver o que o artefato de blindagem faz. Ó, agora eu tenho 4 de 20 artefatos, ó. Tá mostrando aqui a minha capacidade, quantos artefatos eu tenho. E se você começar a colecionar artefatos e ver muito, você pode aumentar a capacidade de artefato. Igual que você aumenta a capacidade de pesquisa lá na biblioteca, pesquisar 2 ao mesmo tempo. Aqui você pode ir aumentando de 5 em 5, provavelmente. Agora aqui, ó, tô tentando sair dessa tela. Só que quando eu clico aqui no botãozinho voltar, ele dá pausa no vídeo. Pera aí que eu já volto. Bom, tive que mudar a forma de gravação pra aquele pontinho vermelho ali, que senão eu não vou conseguir voltar aqui, ó, na tela. Porque o botão voltar do celular não funciona. Vamos lá, continuando o vídeo, então. Vou conseguir um artefato de blindagem. Então eu posso vir aqui e selecionar o artefato. Vamos lá, selecionar. Aí vamos dar um confere nos bônus que o artefato dá pra gente. É... Aqui, ó, ele tá dando dano do helicóptero de ataque. Né? 6%... É... Ô, mentira. A blindagem é a defesa, tá? Então aqui, ó, ele tá diminuindo em 6% o dano de ataque do helicóptero invasor. Aí aqui é um artefato mais pra era avançada, tá vendo? Ele reduz o dano do inimigo, paraquedista, Tropa de circo de longa distância, o caça. Mas aqui, ó, tá bloqueado. Tá vendo? O segundo item do artefato tá bloqueado. Pra desbloquear, você tem que clicar nesse botão desbloquear aqui. E aí você vai ter que usar Esse material aqui, que é o suprimento. Então, ou seja, nível 1, ali pra desbloquear, requer 18... É, 18, não. 200 suprimentos. Quer dizer, 400. Depois, o outro requer 600. O próximo nível, né? 3 estrelas ou 2 estrelas requer 400. Deixa eu ver se tem um botão de desenho. Não, não tem, não. Aqui, ó... 2 estrelas requer 400. 3 estrelas, 600. Ou 4 estrelas, que é o próximo nível. Requer 800 de suprimento. Mais 175 de pesquisador. Aí tem que ser o pesquisador do bigodinho ali. E o último nível requer o pesquisador, a mocinha ali. Você tem que ir coletando as figurinhas do pesquisador, da mocinha e... Os suprimentos. E onde é que você consegue esses 3 itens? Pra ir desbloqueando... Pra ir desbloqueando os níveis dos artefatos. Você consegue isso no baú de vitória. O baú da liga. E nas expedições. Então você pode ver que a tela de expedição já mudou. Já vai aparecer ali a... A carinha do... Dos pesquisadores. Ó, vamos entrar aqui nesse... Nesse artefato aqui, ó. Que é um artefato útil pra mim, porque eu uso... Eu uso tanto atiradores, que é infantaria de longo alcance. Quanto... Bombarda. São as tropas que eu uso em multiplayer, guerra e tal. Esse artefato aqui, ó. Já tá dando um bônus pra mim de 8% de vida no... Pros atiradores e 2% de vida no... No canhão. Que é a bombarda no caso. Seria bombarda? Não. Pra mim é canhão ainda que eu tô industrial. Desculpa. Aí você pode trocar o artefato por outro do teu estoque. Né? Você pode ir usando o artefato que melhor te serve pra determinada ocasião. Aí você pode aumentar o nível da... Por exemplo, aqui eu posso subir pra 9% de vida. 10%, 11%. E por aí vai. Pra isso... Você vai usar... Os diagramas. Tá vendo? Então tem que ir coletando diagrama também. Não sei também onde que vem o diagrama. Provavelmente vem no baú da vitória. Nesses baús aí na expedição. Vamos descobrir depois. E gasta comida também. Mas o upgrade é instantâneo. Tá vendo? Aí aqui, ó. O terceiro item a bloquear é dano de canhão. Dano de bombardeiro. Aí pra isso eu vou precisar ali de 600 de suprimento. Que eu não tenho. Só tenho 200. Então tem que sair coletando. Aí pra você ter uma ideia, ó. Então confere aqui na... No quartel. Os meus guarda-negras tinham 408 de vida. Aí com aquela melhoria ali do artefato, ele já passa a ter 430. E pelo que eu entendi, o artefato não expira. Se você ativou o artefato ali, ele fica direto ali, entendeu? Então, essa melhoria aqui, enquanto eu não tirar o artefato dali. Eu vou estar aproveitando dela. Pode ser que eu esteja enganado, mas... Pelo que eu entendi, é isso. Olha aqui. A telinha de expedição. Tá vendo? Agora a expedição traz a... As figurinhas pra gente colecionar ali dos pesquisadores. E provavelmente o bônus de... Desculpa, eu tô gripado aqui pra ir. O bônus de... De dockers deve vir com... Com outras players também. É... Vamos dar uma confere aqui, ó. Os benefícios ativos, você consegue ver aqui. Material de restauração que você tem. Estoque. Que são... Você consegue acessar os teus artefatos. Os que você tem disponível. Por exemplo, aqui, ó. O artefato que é uma joia. Um espaço de joia. Petróleo saqueado. Aumenta em 6%. É no nível 1. Aí se eu melhorar aqui, vai puxar pra 7. Reembolso de recurso saqueado. Ou seja, quando alguém te ataca e rouba recurso. Vai reembolsar 6% no nível 2 aqui, ó. É... Aí esse benefício de joia. Ó. Vamos voltar aqui. Benefício de joia requer um museu nível 2, tá vendo? Tanto... Negócio de joia e esse outro aqui que não dá pra saber ainda. Não diz aqui no nome, né? Então, cada artefato tem um tipo. Né? E você vai desbloqueando os tipos de artefatos que você pode estar usando simultaneamente. De acordo com o nível do museu. Aí tem museu nível 1, nível 2. Eu não sei qual é a... Se existe um limite de era. Por exemplo, já subi pro museu nível 5. Tem um... Com limite de era. Vai até o nível 6. Então, eu não sei se eu como industrial, por exemplo, posso chegar até o nível 6. Eu acredito que sim. Porque pelo que eu entendi aqui, o museu é uma parada meio separada do jogo aqui, né? E... Aqui o último botão aqui é o de construir artefato. Assim que você vai obtendo os artefatos. Mas agora eu tenho que juntar mais fragmentos misteriosos. Uma coisa que você pode fazer também, é vender artefato, por exemplo. Esse artefato aqui, não me serve. Então, se eu quiser, eu posso vender aqui, ó. Ela só não pode vender. Ela só tá indisponível pra vender. Porque ele tá ativo no meu blindagem ali. No meu... No meu slot de blindagem. Mas se eu desativá-lo, eu vou conseguir vender. Vou pegar um aqui que não... Não tá ativado, ó. Que é lá o de... O de ataque, o primeiro. Ali é o ponto de vida do bombardeiro. Ponto de vida de cavalaria pesada, que é tanque e tal. Infantaria pesada, que é o... Infantaria mesmo. Morteiro, helicóptero. Aqui são... Os níveis dele. Mas esse aqui, por exemplo, se eu clicar em vender. Se eu tenho certeza, eu vou vender por 50... Itens misteriosos. E 40 diagramas. Só que eu levo... Custa 100 pra construir, né? Então vender só... Se tiver precisando mesmo. Bom, galera. É isso aí. Vamos agora... Sair... Batalhando aí pra juntar os recursos. Pra ir melhorando esses artefatos aí. E coletando novos. Não sei ainda quais são os melhores artefatos. Quais não são, né? Mas... Os artefatos... Esse aqui, pelo menos, já vai me ajudar bastante. Aí, outra coisa. É... Isso aqui só serve pra... Batalha multiplayer. Tá? Aqui, ó. Benefícios ativos. Os benefícios são os de artefatos... Que estão em exibição no momento. Eles não afetam a guerra mundial. Então só funciona pra... Batalha multiplayer. Talvez desafio amigável. Só testando pra saber. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí da... Da novidade do museu. Eu, particularmente, gostei. Vai... Vai dar uma facilitada aí... Em... Em batalha multiplayer. Isso aí. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.